Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou aplicar com vocês o Night Spa da Truss e vou deixar aqui a minha opinião. Recentemente eu refiz as minhas mechas e elas ficaram muito mais claras do que eu imaginava, então eu pedi uma indicação de produto para o meu cabeleireiro. Olha como ficou depois de lavar, gente! Eu sabia que ia danificar, então o cabeleireiro me indicou dois produtos da Truss, o uso obrigatório e o Night Spa. Eu solicitei esses produtos pelo site da Americanas.com e paguei R$ 210,00 nos dois. O Night Spa é um cero enriquecido com cera vegana, rico em ativos que tratam os cabelos. Ele vai reconstruir e hidratar ao mesmo tempo. A textura é emoliente, leve e bem fluida. O cheiro é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a aplicação no meu cabelo. Aí vocês já percebem que o meu cabelo já está um pouco mais recuperado. A aplicação é no cabelo sujo, seco, antes de dormir. Ele é um tratamento noturno. Você vai aplicar o produto mecha a mecha, enluvando bem nos fios. Ele vai agir durante o sono. Mas você pode aplicar durante o dia também, no cabelo seco. Mas precisa ficar por um longo período, no mínimo umas 8 horas. Não aplica na raiz, faz como se fosse um pré-xampu. No comprimento até as pontas. O que diz a embalagem? Hidratação extraordinária, reconstrução, anti-idade, antifriz, maciez, brilho e selamento térmico. Ele também tem óleos de frutas, que são bem nutritivos. Ele é rico em vitamina E e protege contra os danos. O que eu mais gostei é que ele possui uma tecnologia chamada Soft Hair. Que facilita a aplicação, desembaraça os fios e é rico em agentes condicionantes. Então dá muita maciez e controle dos fios. Gente, eu vou espalhando bem o produto no cabelo todo. Eu deixo a parte de cima por último, porque eu gosto de caprichar mais. Eu não faço economia do produto. Onde eu vejo que tá mais seco, eu reaplico. Eu acho que se o produto tem a função de reconstruir, você deve utilizar da forma correta. Ó, e eu vou aplicar mais um pouquinho, onde eu acho que o produto já foi bem absorvido. Aí você pode passar o secador, pra tirar um pouco a umidade antes de dormir. Ou pode dormir assim mesmo, como eu faço. Eu durmo com o cabelo solto. No outro dia de manhã, o cabelo já tá bem maleável. É bem tranquilo dormir com o produto. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Agora eu vou lavar com um shampoo e uma máscara. Eu vou usar um shampoo e uma máscara que eu já conheço o efeito. E aí eu consigo avaliar o resultado do produto. Usei esse shampoo e essa máscara da Phelps. E o resultado é um cabelo bem leve, macio, com aspecto de hidratado. Também senti que ele deu brilho, alinhou. E ficou bem gostoso de passar a mão, um toque bem suave. Você sente que o cabelo tá envolvido por uma película de nutrientes. E essa película promove muita maciez. O cabelo parece um veludo bem soltinho. E vale lembrar que meu cabelo secou naturalmente. Não usei nem secador e nem chapinha. Apesar do produto ter cisteína, que é um ativo reconstrutor, ele não pesa no cabelo. Ele dá um selamento protetor. E a fórmula também é liberada pra low pool. Gente, eu amei demais esse produto. Vale cada centavo investido. E pra mim, cuidar da autoestima é um investimento. Mas eu não voltaria a comprar ele tão cedo. Por ele não ser barato e também porque eu já consegui a função que eu queria. Que é reconstruir os fios. Agora eu vou continuar cuidando com as minhas receitinhas. Um beijo e até o próximo vídeo.